FIT DANCE Fala galera, bem-vindos a mais uma aula aqui no Fit Dance Plus. Eu sou o Vinícius Mello, o seu instrutor e a gente vai meter muita dança hoje, tá certo? Quero saber, vocês estão preparados? Sim ou não? Ah, muito bom. Então vamos lá. Vou ensinar aqui pra vocês uma sequência rápida, tá certo? Rapidinha sequência pra gente meter dança. Vem comigo, ó. A gente vai marcar quatro tempos com os pés começando com a direita, ó. Quatro, três, dois, um. Aí a gente abre a direita, dois, leva a esquerda atrás e volta. De novo comigo, sete, oito e quatro, três, dois, um, dois, atrás, volta. Mãozinha, como se a gente estivesse rosqueando alguma coisa. Então a gente vem, ó. Quatro, três, dois, um, dois, aponta dois, leva atrás e abriu. Bateu no quadril, bum, e leva lá na frente, direita, esquerda, mergulha. E esquerda, direita, mergulha. E aí a gente vem assim, ó. Vem assim brincando e começa tudo de novo. Tá certo? DJ, música. Vai, vem. O meu presente é o melhor que tem. Quando tu tá na onda, me chama de meu bem. Me chama de meu bem, vem. Comprei uma, pra baforar com ela. Em cima da vela, de lado eu tá com ela. Foi dor, louca, eu não dou. Foi dor, louca, eu não dou. Foi dor, louca, eu não dou. Mergulha. E eu boto embaixo, boto em cima. Parou. É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré. Vem. E eu lança pra baforar com ela. Em cima da galeta. Feito 10. Feito 10.